Olá, caríssimos irmãos, estamos passando aqui para gravar esta pequena mensagem a respeito dos propósitos, como manter os propósitos para este novo ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2024. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência que eu preciso ter determinada determinação. Aquilo que Santa Tereza nos ensinava com maestria. Determinada determinação é uma determinação que me coloca nos trilhos e faz com que eu cumpra aquilo que eu mesmo prometi. Não foi ninguém que me propôs, fui eu que me comprometi. Por exemplo, eu fiz o propósito de, neste ano de 2024, eu vou assistir missa todos os dias, a missa diária. Sei um horário de missa num lugar onde eu tenho condições de ir na missa, em seguida ir para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, seja lá para onde for o outro compromisso, e eu vou seguir a risca este compromisso que eu mesmo fiz com Deus. Então, a determinada determinação que Santa Tereza nos fala é para que nós não fiquemos fazendo todas as semanas, todos os meses, todos os anos, propósitos irrealizáveis. Não adianta fazer propósito que eu não vou cumprir, eu preciso fazer propósito que eu vou cumprir. Então, é preciso ter determinada determinação. Eu devo realizar aqueles propósitos que eu me propus como se fosse uma lei divina. Eu não posso ficar hoje sem ir à missa. De jeito nenhum eu vou deixar de ir à missa hoje, porque eu prometi a Deus. Levando a vida desta forma, vamos ter os propósitos melhor realizados neste ano da graça de 2024 do que no ano passado. A vida de oração precisa ser vista como algo importante e que precisa ser valorizado, vivido, valorizado e ensinado. Que nós possamos fazer este ano de 2024 um ano mais espiritual, com mais progresso espiritual do que o ano passado. Peçamos o auxílio divino, a ajuda da Santíssima Virgem Maria e de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.